A Bíblia, como nós a conhecemos em português, é um livro cheio de contradições. Mas essas contradições existem por quê? Por causa dos erros de tradução, traduções maldosas. E por não terem conhecido a mentalidade de quem escreveu o texto. Todas essas aparentes contradições, que não são contradições na verdade, são fruto de traduções erradas. Todas essas aparentes contradições bíblicas caem por terra quando a gente aprende a ler hebraico e recupera as traduções erradas indo direto no original. O projeto Reina tem feito isso. E agora o projeto Reina vem fazer mais uma correção textual do texto do Gênesis na parte que se refere a Cain e Hevel, Cain e Abel. Pessoas têm zombado do texto sagrado, dizendo coisas como É com quem Cain se casou se naquele tempo só existia Adão e Eva e seus dois filhos? Por causa das traduções maldosas, o texto sagrado tem sido atacado e desacreditado, como se fosse uma fraude. Mas há uma lógica perceptível em tudo que está escrito. Veja só. Capítulo 4 do Gênesis. Lendo assim, do jeito que está escrito, até parece que tudo aconteceu muito rapidamente, o que aconteceu no mesmo dia, na mesma semana. Mas o texto sagrado não fez nenhuma distinção ou passagem de tempo entre um fato e outro. Apenas foi relatando, como faz no livro de Jó, que conta tudo sem mostrar nem delimitar a passagem de tempo. Versículo 1, Eva deu à luz e gerou Cain. Versículo 2, Eva deu à luz e gerou Abel. Versículo 3, quando a gente pega no original. Vai e rime que tse o mim. As pessoas que são acostumadas com a linguagem que é usada na Bíblia, sabem que a expressão no fim dos dias se refere a uma passagem de tempo muito grande, como Deus falou com Daniel. No fim dos dias você se levantará para receber sua recompensa. Quando aparece essa expressão na Bíblia, no fim dos dias, está se referindo a uma passagem de tempo muito grande. O autor de Gênesis não relatou todas as genealogias em detalhes, porque o objetivo do texto nunca foi esse. Senão teria que ter registrado quanto tempo Cain viveu, coisa que o texto não mostra. O texto sagrado é sagrado porque ele se atém aos fatos espirituais relacionados às coisas espirituais, como o surgimento do ser humano, a criação de Deus, a decadência espiritual do ser humano. O texto sagrado não foi feito para contar com detalhes tudo o que aconteceu sobre a Terra. Por acaso a Bíblia relata quando foi que Iá criou a água, como foi a queda de Satã na Terra, ou que dia que foi? Porque o texto sagrado não foi concebido para registrar tudo em detalhes, mas só o que diz respeito ao surgimento, queda e reerguimento do ser humano em pecado, coisas espirituais. Então a gente encontra no versículo 1 e 2, Eva gerou Caim, Eva gerou Abel. Versículo 3 E aconteceu no fim dos dias que Caim e Abel, já adultos, foram levar a sua oferta para Deus? Só a expressão no fim dos dias já explica tudo. O primeiro casal gerou Caim e Abel, e daí desse momento até o assassinato de Abel, passaram-se muitos e muitos anos, porque a oferenda e o assassinato foi, como relatado, no fim dos dias. Ou seja, desde quando Caim e Abel foram gerados, até esse episódio do assassinato, passaram-se muitos e muitos e muitos anos. Só pelo fato de que entrou no texto a expressão Miquet Siomim, no fim dos dias. E durante esses muitos e muitos anos, que a Bíblia não detalha quantos foram, certamente Adão e Eva geraram mais filhos para cumprir a ordem de Iá, multiplicar e povoar a terra. Você queria que a Bíblia desse todos os detalhes de tudo? Teria que ter muito mais páginas do que tem. Mas a palavra sagrada foi dada para se ater aos fatos ligados a coisas espirituais. O primeiro casal povoou a terra e gerou filhos durante muitos e muitos e muitos anos. Eles geraram filhos, esses filhos cresceram e geraram mais filhos, os quais se espalharam e povoaram outros locais, porque Iá não criou uma terra tão grande para todo mundo ficar no mesmo lugar. E daí, Miquet Siomim, no fim dos dias, ou seja, depois de muitos anos, muitos e muitos anos mais tarde, depois deles terem gerado Caim e Abel, e os outros filhos que a Bíblia não relata, porque ela não foi feita para relatar tudo em mínimos detalhes, muitos e muitos anos mais tarde, ocorreu o episódio em que eles foram levar seus presentes a Deus, e houve a recusa de Caim muitos anos depois. Se você já entendeu o texto bíblico, você já percebeu que Caim e Abel não eram crianças. Eles não eram crianças quando Caim matou Abel. Eles eram adultos. Eles tiveram que crescer, se tornaram homens trabalhadores. Aprenderam a lidar com a terra, aprenderam a lidar com o gado, trabalhando como adultos. E somente muito depois disso tudo, já tendo se constituído em adultos trabalhadores, que já sabiam lidar com o gado e com a terra, tendo plantado e criado os animais conforme se faz. São coisas que tomam muito tempo e muitos anos. Só depois disso tudo é que ocorreu o primeiro assassinato da história. Caim e Abel foram gerados, cresceram, se tornaram adultos trabalhadores, que aprenderam a lavrar, aprenderam a criar o gado. Nada disso aconteceu em uma semana. A expressão fim dos dias, que aparece no último versículo do texto de Daniel, só tem uma diferença do que aparece no Gênesis. No Gênesis aparece, miket yomin. Em Daniel aparece, leket yomin. A diferença aí é no fim dos dias e ao fim dos dias. Mas está falando a mesma coisa. Está falando de um período decorrente de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Só variou a preposição le, leket yomin, miket yomin. Mas ao fim dos dias e no fim dos dias significa a mesma coisa. Uma passagem de tempo muito grande, que demanda talvez séculos ou décadas. Segundo o livro dos jubileus, Caim teria matado Abel no primeiro ano do terceiro jubileu. Ou seja, pelo menos uns 50 anos ou mais se passaram. Num período de 20 a 30 anos, por exemplo, um casal pode tranquilamente gerar de 20 a 30 filhos. Não pode? Imagine então no dobro desse tempo. Um jubileu inteiro. 50 anos é tempo suficiente para um casal gerar uma população enorme, a qual lá atrás no início se espalhou e se multiplicou entre si. Conclusão. Pela lógica textual, quando Caim matou Abel, a terra já estava extremamente povoada. Não havia só eles quatro. E já tinha se passado muitos e muitos e muitos anos. E onde há tanto povoamento, as pessoas se espalham e vão para terras diferentes, para não ficarem todas no mesmo lugar. E aí você vai em Gênesis 4,16, que diz, e Caim saiu da presença de Iá, que colocaram, habitou na terra de Nod. Não. Caim saiu da presença de Iá, e habitou na terra errante. Habitou na terra como nômade. Nod significa nômade. Caim vagou por aí. É isso que está dizendo. Caim habitou na terra errante. Não existe terra de Nod. Aí o pessoal fica, ó, onde fica a terra de Nod? Vamos tentar encontrar no mapa onde fica a terra de Nod. Não existe terra de Nod. Nod significa nômade. E Caim habitou na terra errante, ou seja, viveu um tempo aqui, outro ali. De tanto vagar por aí, em suas andanças, ele acabou se deparando com outros de seus descendentes, que seus pais já tinham gerado e já tinham se espalhado pela terra. Porque desde então, Adão e Eva não só geraram Caim e Abel, como certamente geraram muito mais pessoas, que a Bíblia não relatou, mas só foi relatado, no caso Caim e Abel, porque eles foram os personagens do primeiro assassinato. Adão e Eva geraram Caim e Abel, e tiveram filhos e filhas que não foram citados, porque não era relevante. Passou tanto tempo, que quando Caim saiu por aí, a terra já estava muito povoada. Caim pecou, Yá chamou a atenção dele, e ele saiu da presença de Yá, e habitou na terra errante, Vayeshev e Eretzmod. E como os descendentes dele já tinham crescido e se espalhado, em algum lugar ele encontrou algum descendente, onde tinha um povo, e lá se casou com alguém. A lógica do texto é apenas essa. 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 A lógica do texto é apenas essa.